O momento em que o Coritiba fica mais tempo sem vencer no ano de 2024 e a torcida do Coritiba antes do embarque ontem esteve presente no CT da Graciosa, entrou dentro do CT para protestar, para fazer cobranças contra a diretoria, também com o elenco. Existiu uma conversa ali com os jogadores do Coritiba que estavam treinando naquele momento, também com o técnico Fábio Matias e posteriormente com o William Thomas. Ele que num primeiro momento não havia conversado com os torcedores, mas depois ali de uma negociação entre a torcida organizada do Coritiba, a Império Alviverde, que liderou esse protesto. E é importante a gente frisar que foi um protesto pacífico, não houve nenhum tipo de violência registrada, apenas uma conversa entre os torcedores e o elenco, diretoria. E depois de algumas negociações, o William Thomas também esteve presente e conversou, explicou algumas situações, explicou sobre essa movimentação baixa do Coritiba na janela de transferências até aqui. A gente precisa lembrar que apenas o Coritiba e o Brusque não se reforçaram ainda entre os 20 clubes da Série B. Então o William Thomas tentou buscar algumas explicações, deu algumas justificativas para o torcedor, mas o clima não é bom, o Coritiba chega bastante pressionado para esse jogo. Inclusive o técnico Fábio Matias falou sobre quais são as expectativas para enfrentar o Peixe hoje na Vila Belmiro. Em nenhum momento a gente está olhando para baixo da tabela, isso eu falo para vocês, a gente está olhando para cima, a gente tem que olhar para cima e vai continuar olhando para cima da tabela para buscar o resultado. O jogo do Santos é um jogo difícil na casa deles, mas da mesma forma que a gente falou, está todo mundo em algum determinado momento, uma equipe ganha fora, outra ganha dentro e isso vai alternando dentro da competição. A gente vai lá para fazer o melhor novamente. E como eu falei, hoje a gente tem que ter esse foco, o foco é sempre o jogo a jogo. Então a gente já tem, já mapeado a equipe do Santos, vai montar o que for melhor de estratégia para jogar contra o Santos lá, para a gente conquistar um bom resultado. Esse é o objetivo e vai ser sempre dessa forma. O Fábio Matias que no seu discurso ainda após a partida contra o Mirassol no Couto Pereira projetou esse jogo contra o Santos e disse que tem que esquecer o que foi feito no passado e agora o foco é o time Santista na Vila Belmiro. E que tem que ser isso, pensar jogo a jogo. É um coxa que ainda não tem nenhum reforço. O Fábio Matias que vem cobrando bastante a diretoria em relação a isso e pelo que a gente tem de informação, era uma das promessas para o treinador para aceitar o projeto do Coritiba. Ainda não conta com nenhum reforço para esse jogo. Possivelmente na próxima rodada contra a Chapecoense já deva sim ter novidades. E também não contará com o Manga no protesto de ontem. Durante as conversas o William Thomas mais uma vez deixou muito claro para o torcedor Alviverde que o Aleph Manga não será reintegrado ao elenco e o clube não conta com ele para a sequência da temporada. Por outro lado, o técnico do coxa tem aí o retorno do Matheus Frizo. É o Frizo que cumpriu suspensão automática no último jogo, volta a equipe e deve ser titular. Dessa forma, o Coritiba deve ter uma mudança novamente no esquema tático. Deve abrir mão dos três zagueiros e aí provavelmente o Marcelo Benevenuto seja o escolhido para sair da equipe. E o coxa deve ter a campo o Pedro Morisco, Nathanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado. O meio campo com a trinca dos volantes ali. Morelli, Vini Paulista e Sebastião Gomes. Frizo voltando à equipe e na frente, mais uma vez, Lucas, Ronier e Robson. Poucas mudanças para um time que está produzindo tão pouco, né? Até acho que o encaixe sem bola, ele é melhor com esse sistema do que com três zagueiros. Eu concordo. Porque você vai ter no meio o, provavelmente o Serginho e não o Juliano, que é o meio ofensivo, com o Júlio Furt na frente no Santos. E os dois caras que carregam o piano e também constroem mais o jogo por dentro, Pituca e João Schmitt. E você vai ter três jogadores, Morelli, Sebastião Gomes e Vini Paulista, para encaixar nesses três jogadores do Santos. Para ter superioridade numérica na defesa, com dois zagueiros para marcar o Júlio Furt e fazer alguma sobra. Do jeito que vai, com o Coritiba não conseguindo atacar, com esse sistema que não tem um atacante de fato, dois caras mais abertos, talvez um jogo para poucos gols na Vila hoje. O que eu ainda tenho de dúvida é a formação do ataque de fato. Porque com o sistema de médios, você precisa de dois pontas. Você não tem como centralizar, né? Não tem como centralizar, eu acho muito ruim fazer... Só quem vai ser o atacante, o Frizo? Então, aí é a dúvida. A ideia, Dal, para a partida contra o CRB até foi uma coisa que a gente foi chamado de maluco, né? Quando a gente trouxe aqui, e pô, como assim, vai jogar só com dois atacantes, não vai ser dessa forma e tudo mais. E foi. A gente falou, ó, de fato, o time vai com essa formação diferente para Alagoas, para enfrentar o CRB, vai com dois atacantes, com o Frizo tendo mais liberdade. Liberdade. Menos obrigação no momento defensivo, e na fase ofensiva tem ali uma certa liberdade para chegar ao ataque. A ideia é essa. É o 4-4-2 dos anos 90. É por aí. Só que o que acontece? Quando ele perde o Frizo... Mais ou menos, né? Porque não tem um centroavante. Não tem um centroavante, mas com dois atacantes. Aí ele tira o cara que teria liberdade para colocar um zagueiro, aí ele abre mão de qualquer conceito, aí é uma incoerência. Mas eu acho que o conceito específico para essa escalação deveria ser você ter alguém pela esquerda, alguém pela direita, para que os médios funcionem com um sistema de triângulos. É simples. O Barcelona jogou assim bastante, né? Bastante. Só que quem tinha liberdade era o Messi, né? Então, mas aí que tá. Porque daí o Messi jogava de falso 9. Nesse caso seria o Frizo. Porque o Robson se coloca ele ali, ele é nulo. Nesse caso o Frizo seria o Messi. Não, nesse caso seria o Frizo como falso 9, né? Eu entendi. Mas ele não vai jogar ali. Mas sim, né? Ele é um meia-meia, ele não faz papel. A ideia é a mesma. Então, mas aí nesse caso eu colocaria o Frizo de ponta esquerda, a rodinha de ponta direita, e o Robson não centroavante. Mas o Robson não fica, né? A ideia é a mesma, só que a ideia é burra, né? Esse que é o problema.